Tô com o Codéi, yeah Tô nesse capo e na esquerda dentro do macuinho Minha beat que é pata, eu te toco o Jim Mó preto ri como Obama e Smith Cê não faz trap, então para de tá e sismir Deixa de lado esses tempos do meu passar Quero uma porta dentro da garagem na sítio do bar Vou de peça na loja, minha conta eu quero muito a gastar Comprei uma, uso um pote pra pegar e cês arrombar Não faz do gringo que cê tá na minha mira, eu vou te perfumar Não brinca o serviço, olha meus mano tudo de AK Sou de quebrado, o gringo não é boy, então eu falo gíria Então cola na tchão pra ver que lá é pique a síria McQueen Trás fininho Dentro do McQueen Olha a pó clean Foi bem carinho Olha meu ice 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 Tô com cold time Tô nesse café na esquerda dentro do McQueen Minha beat que é pata, eu te toco o Jim Mó preto ri como Obama e Smith Ei Cê não faz trap então para de tá e cês me Uó Ei Desde lá cês tempo do meu passar Quero uma porta dentro da garagem na sítio do bar Vou de peça na loja, minha conta eu quero muito a gastar Comprei uma, uso um pote pra pegar e cês arrombar Não faz do gringo que cê tá na minha mira, eu vou te perfurar Não brinco o serviço, olha a música mano, eu tô de AK Sou de quebrado, Gringo não é boy, então eu falo gíria Então cola na tchão pra ver que lá é pique a síria Tô com meu Rolex, fui punk tático nesse frio, congelo meu gold Olha minha bag, tem money, tem skunk do Verdi